Fala aí galera, beleza? Aqui é o Eric, trazendo vocês mais um episódio de Crash When Good to Warped. Então vamos continuando da onde paramos, só faltou uma única fase para ser feita, que é essa daqui. Então vamos fazer ela. Eu achei que até ia ter uma apresentação toda, mas não teve nada não. E pronto, momento certo, tem que ser tudo no momento certo. Senão não vai. Eu só espero que no vídeo não fique ruim, né, não fique travado. Porque aqui de vez em quando eu tô dando umas travadas que eu tô renderizando o vídeo. Opa! Tô renderizando o vídeo, aí acabou ficando assim. Aqui tem que ter bastante cuidado. E pronto. Chega umas horas que ele fica bem travado, mas depois volta ao normal. É, fazer o que? Eu tenho que quase... Tenho que editar vídeo e renderizar, né, que senão não tem vídeo pra vocês. Encostou aonde? Encostou aonde? Opa! Esse aqui ia encostar. Esse ia encostar. Pegar essas caixas de novo. Apesar de que nem tem por que pegar essas caixas. Eu não vou conseguir pegar tudo aqui. Não vai dar pra pegar todas as caixas ainda. Então eu vou deixar. E... Vai. Vou pegar algo mais aqui. Ah, perdi a vida e tal. Problema. Perdi a vida não, perdi a um, né. Tem diferença. Não vou pegar todas as caixas não, que não vai dar pra pegar ainda. Então... Ou... Quase. Então nem vale a pena se esforçar pra tentar pegar essas caixas. Isso. Deu meio que um lag cerebral ali. E eu não sabia o que fazer. Pronto. Agora é só avançar. Acho legal essa transição que eles fazem. Isso é mais ou menos um carregamento que eles estão fazendo da outra parte. Mas é bem engraçado. Será que eu consigo quebrar os dois? Não, não consegui não. Acho que nem tem como quebrar esses dois juntos. Opa. Aí. Vamos já aqui. Isso. Certinho na cabeça dele. Ah, escutei teu barulho já. Eu tenho que ir com cuidado que eu não quero quebrar todas as caixas. Eu quero... Eu quero quebrar todas as caixas, na verdade. Eu só não quero destruir tudo. Eu quero pegar as zumpas. Algumas zumpas assim são boas. Ainda mais pra vida. Opa. Passar aqui por baixo. De boa. Mais um checkpoint. 58 vidas. É, tá indo razoável. Não vou dizer que tá bom porque não tá. Eu podia ter mais vidas. Tem que tentar chegar... Uh, 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 uh. Tem que tentar chegar a... 99 vidas. Mas eu acho que eu não vou conseguir chegar assim, não. Ah, bem difícil. Ainda mais eu. Chegar a 99 vidas. Sei lá, acho que não. Uh. Uh. Quase. Eu não quebrei nada ali. Opa, aqui eu quero. Esse aqui eu quero. Tá bom. Eu sei que foi arriscado, mas... Valeu a pena. É, eu não devia ter feito isso. Tá, mas quebrou aquelas caixas. Não tá dizendo. Queria quebrar todas elas juntas. Queria ir ativando, ativando, ativando até explodir. Ia ser engraçado. É perigoso, mas é engraçado. O bom de passar por esses bônus aqui é que você não precisa se preocupar em pegar tudo. Porque não vai dar pra pegar mesmo. Então esse aqui é só um bônus passando de boa. Ele tem uma vida. Esse aqui eu quero. Eu achei que eu ia cair. Vocês também devem ter achado que eu ia cair, né? Eu achei, pelo menos. 60 vidas. Já é um progresso. E passando pra 61, mano. Se eu manter essas vidas, já é um progresso. Opa. Se eu continuasse, eu ia me ferrar. Opa. Opa. O troço não foi. Oh, esqueci disso aqui. Hum. Você, né? Opa. Só espero que eu não esteja dropando FPS. Que senão... Vai ser bem chato ficar assim no vídeo, travado. E o pior é que eu preciso gravar esse vídeo logo. Eu não posso deixar, senão eu vou acabar ficando sem vídeo. Ah, não vou conseguir postar no dia correto. E aí vai dar um maior problema. É aqui que ia faltar algumas pra gente quebrar. Mas como não tem como quebrar ainda, então eu nem me importo. Ah, e agora vem aquele chefe que ninguém ama. Pelo menos eu detesto esse chefe. Ele, Jim. Provavelmente eu vou demorar horas pra passar por ele. E é com a Coco ainda por cima. Pra ver a dificuldade. Então, você quer ir um pouquinho mais de volta. Quando isso é terminado, nós vamos ver quem é absoluto. E agora vem a pior parte. Que essa mira aqui é muito ruim. Ah, desce. Opa. Já destrói isso aqui. Mira no peito dele. Ah, sem perder dano de preferência. Sem ganhar dano, na verdade, né? Não quero tomar dano assim de bobeira. Tem que destruir o máximo que eu conseguir aqui. Vá pra baixo. Cuidado. Tem que ser muito cauteloso aqui. Até agora eu tô com 100% de vida. Isso é bom. Opa. Mantenha aqui embaixo. Que é seguro. Isso. Quebrei. Tá quase lá. Mantenha aqui embaixo. Vamos lá. Mantenha. Desce. A pior coisa é você manter a mira e mover ao mesmo tempo. Você mover a mira e se movimentar é a pior coisa que tem. Ô, vem pra cá. Aí não dá, né, apelão. Aí, eu achei que ia tomar dano. Até fiquei um pouquinho quieto aqui, que eu achei que ia tomar dano de bobeira. E agora começa a sofrência. É, agora que a coisa fica séria. Quebra isso aqui de uma vez. Já quebra aqui. Vamos lá. Desvia. Isso. Eu tenho que desviar ao máximo. Essas bombas são as piores. Desvia de tudo. Não, eu tô com 70% de vida. Deixa não. Vamos lá. Abre esses daí. Isso. Vai, vai. Eu não quero ter que fazer isso aqui de novo. Vou focar ali nessas aberturas. O bom é que ele fica se mexendo, então. Aqui, foca ali. Ele fica se mexendo demais. Aí atrapalha. Mas o bom é que eu posso ficar um pouco parado aqui que dá pra quebrar essas partes onde ele joga esses nisseis. É. Ah, essas mãos ali do lado. Parece mão aquilo. É uma... Essas armas só que se... Essas esferas de energia são as piores. Vamos... Cuidado. Ai não. 48 destrói vamos lá destrói isso aqui logo aí o opa destruí mais uma agora só tem uma dessas mãos aí mas lá tem que manter, mantém opa não deixa nenhum missão chegar não Mísseis Vamos ficar parados Isso, de primeira Isso nunca aconteceu Achei que ia demorar pra caramba Fruits de bazooka Bazuca de frutas Bazuca de frutas Isso daí é bom Eu vou mostrar pra vocês como é que é É engraçado como a história se repita E ainda mais O engine tem falado para te derrotar Por isso Nós devemos destruir você Oh, minha cabeça Eu não estou me sentindo Nesses dias Então, o fim está em vista Arte mais cinco cristais e novamente Você terá foiled o meu plano Ou você vai? E agora O próximo power-up É para conseguir fazer os time trials Com mais facilidade Essa aqui Essa fase é bem difícil Isso aqui é grande Vamos fazer essa daqui 21 mesmo E vamos ver O que eu vou conseguir fazer aqui Vamos lá O bom é que eu consegui isso aqui Cadê? Deixa eu lembrar qual é Ah, sim Sai, sai Só apertar o L2 Que é sucesso Felicidade Agora vai ajudar muito o L2 Você mira Pronto, só sair atirando Muito apelão isso aqui Você já mata esses carinhas Mata tudo Acaba com as nitros Aí vem esse cara Esse cara aí eu não gosto E Ai Eu não fugi Coisa E Destrói Destrói ele Aí Agora que eu percebi Que eu peguei a fase mais Uma das fases mais difíceis Para mim Eu não consigo com essa Com essa carinha ali Ele é muito difícil para mim E eu não quebrei nenhuma caixa Pega todas as zumpras Eu quero vida Epa 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 E Vamos aqui Ah, eu esqueci É para atirar Não é para fazer isso não Me acostumei com Me acostumei já com ficar girando Opa Sério que eu fiz isso? Eu dei pulo duplo Não foi Esse controle Depois tem que dar uma mudada aqui nele Que não está dando muito certo E eu perco todas as zumpras Aí Eu já estou feliz Que eu consegui vencer o chefe Então por mim tudo bem Vencendo o chefe já estou feliz Decide primeiro aquele chefe Técnica aqui É você ficar indo para o lado oposto Que ele solta isso daí Só mirar e atirar nele e pronto De jeito bem mais fácil você derrotar ele né Mas ele é difícil Principalmente para mim 58 É Tem que me recuperar E para quem não sabe usar isso aqui É só você mirar com L2 Segura L2 Vai mirando Quando ficar vermelho você vai e atira Esse cara aí não dá para você fazer isso não Que é difícil Aí Consegui ter agilidade suficiente Normalmente eu não tenho agilidade suficiente para isso Quebra essas caixas aqui Aí Deixa eu ver se dá para atingir daqui Dá Isso Destruiu Facilita ali para mim É Vocês já sabem essas caixas aqui né Mais tarde a gente vai voltar aqui Então Vamos a obra Calma 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 Deixa eu primeiro me livrar de vocês. Vocês já estão me deixando estressada. Aí, agora aqui em cima foi... Não, ainda não, né? Hum, acho que eu já sei. Onde é que eu vou conseguir você? Essa é muita trollagem. Opa, 60. Tá bom. Deixa eu ver se é realmente isso. Se for... Caramba, realmente isso. Vocês vão entender daqui a pouco. Quem nunca jogou isso aqui. E eu novamente repito. Espero que não esteja dando queda de FPS no vídeo. Porque aqui tá dando porque eu tô renderizando. Não tenho como fazer nada. Tem que renderizar. E também tem que postar vídeo pra vocês. Porque senão, não dá. Apesar de que eu não tenho horário pra postar. Mas eu quero manter não muito distante. Eu joguei tudo pra fora. É sério. Foi a culpa. Foi a culpa, viu? Sua mãe não te ama. Vem, 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 vem. Vem cá. Aí. Não tem nada aqui pra cima, não. Não tem? Só pra descarga de consciência nunca se sabe, né? Vai que tem. Ah, você, né, essa danada. Opa. Eu fiz isso mesmo. Sério que eu fiz isso? Quase. Sério que eu fiz aquilo? Opa. Vem cá. Uma só. Ah, esse aqui parece com aquele outro. Por isso. E... Só esperar. Não vou tentar fazer isso, não. É um pouquinho arriscado. O arriscado é mais eu fazer isso aqui. Aí, quebrou tudo. Se eu não me engano, é exatamente isso, se eu TNT eu vou ter que deixar, se eu não estou enganado, deixa eu ver, eu acho que, eu não sei, vou deixar a TNT porque, oh, espera um pouco, calma, vai com calma aí, vamos com calma, não precisa disso. Vou deixar essa TNT porque eu não lembro, mas eu vou ter que voltar aqui mesmo, então tanto faz, deixa eu ver, é isso mesmo que eu estou, oh, o que eu estou pensando aqui, o meu cérebro está, ah, eu esqueci que eu tenho a bazuca, tudo bem, eu posso fazer um episódio de 30 minutos que eu não me importo, depois de ter matado aquele cara nessa facilidade, faço até um episódio de 30, ai, eu esqueci, as umpas são uma barreira, é isso mesmo, as umpas são uma barreira, se você tentar atirar você atinge as umpas, e o que eu acho legal nessa bazuca de umpa é que você está jogando umpa, você não está gastando as suas umpas, isso que é interessante. Essa bazuca de umpas abre um leque de possibilidades, olha só, imagina eu tentar passar por aquilo dali sem uma bazuca de umpas, não ia ter, como fazer isso, mais uma vida, estou ficando agora nos 60, isso é bom, fazendo barulho dela, das caixas se fazendo, ae, quero quebrar você isso por cima, eu estou com medo danado disso aqui ficar, ah, não precisa só isso não, estou com medo danado disso daqui ficar travado no vídeo, sério mesmo, vocês não tem ideia, e morreu, é, para quem nunca viu, aqui se eu tivesse a esmeralda aqui eu conseguiria, eu já ia falar, esmeralda verde, se é esmeralda é claro que ela é verde, eu quebro, você eu posso te ungir de novo não, esse aqui eu já quebro, opa, você vai querer voltar, eu já mato e pronto, destruiu você, se eu tivesse a esmeralda aqui eu já conseguiria ir para aquela parte, se eu não, se eu bem me lembro, acho que é isso mesmo, vou ter que ir em uma fase, eu teria que ir em uma fase mais à frente, para depois ter vindo aqui, acho que eu vim na fase errada, eu não sei, hein, não sei o que é isso, ai, eu sabia, aí estamos de volta aqui, acerta ele, boa, foi fácil até, é, se eu tivesse a gema, ou melhor a esmeralda eu conseguiria. Se não me engano, eu vou ter que ir na fase 23 primeiro, pra depois vir nessa fase aqui. Deixa eu ver. É aqui que eu ganho a esmeralda. Não importa se não. No próximo episódio eu faço isso, se for problema. Eu acho que vou fazer isso no próximo episódio. Mas é isso. Termino esse episódio por aqui. Ele até que ficou um pouquinho maior. Eu espero que na edição ele também fique grande pra vocês, aproveitarem um pouco mais. Mas é isso. Muito obrigado a vocês que assistiram. E até meu próximo vídeo.